Agora seu peito vai. Agora não tem como. Agora o que eu vou deixar aqui pra vocês, o teu peito vai ter que explodir. Galera, eu vou começar uma sequência de vídeos pra cada grupo muscular, trazendo estratégias que eu fiz pra desenvolver atletas que tinham muita dificuldade em um certo grupo muscular e ao longo dos anos ali a gente foi vendo que algumas delas funcionaram muito bem. Então hoje eu vou trazer pra vocês cinco dicas pra você desenvolver de vez peitoral. Dicas que eu utilizei com caras que tinham dificuldade de ver peitoral. Porque às vezes a gente traz alguma coisa ali que funcionou muito bem pra um atleta que tem um grupo muscular muito forte, é fácil. Tipo, se vocês perguntarem, porra, o segredo do antebraço do Ramon? Nem precisa treinar antebraço. Então algumas coisas, né, pra alguns atletas funcionam por si só. Mas quando a gente pega um atleta que tem dificuldade enorme pra um grupo muscular e a gente consegue melhorar isso, e eu sou um cara que consegui ao longo da minha carreira ter vários casos assim de sucesso de um atleta lá como Eduardo Dodd, que não desenvolvia perna de jeito nenhum e a gente melhorou o Brandão, o Zanko, o Mescal, que tinham costas que ficaram muito pra trás do físico e a gente conseguiu colocar a evolução muito grande neles. Então isso é muito válido. Então eu vou trazer aí cinco dicas pra vocês que ao longo desses anos a gente conseguiu melhorar vários atletas. Agora começando já com uma dica extra. Essa nem tem incluso nas cinco, essa é de bônus, tá? Quando você vai treinar aquele grupo muscular que você precisa enfatizar mais, tem que ser um treino que vai se dedicar mais. Por exemplo, se a tua perna cresce com muita facilidade, você vê que você não precisa fazer o super treino e ela já responde muito bem, beleza? Mas no dia que chega, por exemplo, o peito e você tem muita dificuldade em desenvolver peito, tudo ali pra esse grupo muscular tem que ser mais bem feito pra você ter algum resultado. Então, pra você fazer um bom treino, pra você conseguir explorar o máximo no seu treino, vai a dica. Nesse dia aqui é o grupo muscular que você vai realmente enfatizar. 15 a 20 minutos antes do treino, uma dose de égide. E você vai pegar mais uma dose e diluir numa garrafa de um litro, um litro e meio, que é o que você vai tomar durante o treino. Coloca essa segunda dose ali e vai ao longo do treino tomando. E ele vai te dar o gás do meio pro final. Então, você já vai sair desde o primeiro exercício com uma pegada muito forte de treino e do meio pro final você vai conseguir manter. Sugiro isso nos dias que você precisa enfatizar aquele grupo muscular. É um grupo muscular que desenvolve com mais facilidade? Uma dosezinha só. Mas no dia que você tem que tirar aquele extra, uma dose antes e uma dose durante o treino. Você pode comprar o seu égide, ó, direto lá do site da Max. Toda a sua alimentação, o site da Max, tá com ótimos descontos nesses últimos meses do ano. Então, alguns produtos chegam a um desconto progressivo bem legal. E você ainda pode utilizar o cupom Pacho pra te dar mais desconto. Então, cola lá e confere. Primeira dica do treino vai começar já antes do treino, tá? E a última dica que eu vou deixar, vão ter coisas que vão começar até um dia antes e continuar após o treino, tá? Mas essa primeira dica aqui vai começar um dia antes, tá? Que é o alongamento. Então, muito atleta que tem o peitoral deficiente, ele tem essa musculatura mais enrejecida. O que a gente percebe? Uma dificuldade enorme de trazer o pump. Porque a musculatura é mais enrejecida, dificulta a chegada de nutrientes. Mas você não vê um pump tão bom, igual você vê num cara que desenvolve o peitoral com mais facilidade. Então, muitas vezes é essa musculatura enrejecida, endurecida, encurtada, que dificulta isso. E o que eu percebi ao longo dos anos? Eu fazendo um bom trabalho de alongamento, eu consigo ir melhorando isso. Essa rigidez muscular e consigo melhorar o pump. Ao longo dos anos a gente foi vendo a melhor forma de encaixar isso. Então, uma coisa que eu gosto muito é no dia que eu preciso priorizar peito, no dia anterior ao treino de peito, eu faço um grande trabalho de flexibilidade para o peitoral. O que seria esse grande trabalho? A gente vai alongar o peito em três porções. Vai ser essa aqui, com a minha mão na altura do meu ombro e o braço estendido. Vou alongar o máximo que eu puder. Vai ser essa aqui. Cotovelo dobrado em 90 graus. Cotovelo na altura do meu ombro. Vou rodar e alongar o máximo que eu puder. Mão na altura da nuca. Cotovelo apoiado. Vou alongar o máximo que eu puder. Esses três movimentos eu já demonstrei algumas vezes no canal, mas nesse detalhe de um dia antes, acho que eu nunca tinha falado. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer por cerca de 30 a 40 segundos, máxima amplitude, vai até o ponto de dor e faz três séries para cada movimento, para cada lado. Então, aqui eu demonstrei uma série. Seriam 30 a 40 segundos alongando. Depois, vou fazer o lado esquerdo. Vão ser um total de três séries para cada lado. Se você perceber que um lado é mais encurtado que o outro, faz uma série de cada para cada lado. Você vai gastar isso um dia antes do teu treino, coisa de uns 10 minutos aí. Mas vão ser 10 minutos que eu garanto para vocês que vai ser bem investidos. Então, um dia antes, você vai fazer isso aqui. Se for um dia de descanso, meu treino de peito é na segunda, domingo eu descanso. Você aluga na sua casa, você consegue fazer isso em qualquer lugar. Ah, eu treino na terça-feira e na segunda eu treino com costas. Então, beleza. Você pode fazer depois do treino de costas. Vai lá e faz esse bom alongamento depois do treino que você estava fazendo no dia anterior ali. Para no dia de peito você chegar e conseguir ter essa boa ativação, essa boa irrigação sanguínea. Segunda dica que vocês vão ter que deixar isso muito, muito bem feito é a execução. Uma boa execução que você consiga realmente ativar teu peito. Se o cara tem esse peitoral mais encurtado, ele não se preocupa com essa execução, a tendência é de fazer o que? Um movimento onde ele utiliza muito do tríceps, que ele utiliza muito o ombro e acabe não ativando. Então, primeira coisa, você tem que entender o que teu peitoral vai fazer. Teu peitoral vai fazer essa adução horizontal, tá? Então, se eu deixar meu ombro fazer isso aqui, se eu jogar muito para fora, eu vou acabar acionando tríceps, ombro e não vou acionar o que eu quero do peitoral. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, rodar a escápula para trás e para baixo. E vou fazer o movimento mantendo o meu ombro lá atrás, ó. O meu ombro está lá atrás. Segunda coisa que eu vou me preocupar em fechar cotovelo com cotovelo, ó. Então, desde a hora que eu sair lá de baixo, eu vou já ir mentalizando que eu vou aproximar um cotovelo com o outro, ó. Tá? Ó. Por quê? Às vezes, o cara tem um tríceps ali que você sobressai, ele vai fazer um peito, um supino com halter, ele joga isso aqui, ó. A ação está no tríceps, está tendo pouca adução, está tendo mais a extensão do braço. Então, quando você começa a focar isso aqui, escápula. Vou trazer cotovelo com cotovelo, eu começo a direcionar melhor a contração com o meu peitoral. Então, sabendo disso, agora a gente vai direcionar toda a base do movimento para essa conexão. Então, ó. Eu vou demonstrando um supino reto aqui, máquina, mas isso aqui serviria para supino reto com halter, com barra, supino inclinado, supino declinado. Essa base para todos os exercícios. Então, é importante que eu tenha uma base sólida no chão. Isso aqui vai ajudar você a trabalhar com mais carga, tá? Depois disso aqui bem automático. Base firme no chão, você vai botar uma pressão como se fosse te empurrar para trás, ó. Tá? Então, eu estou empurrando o chão contra e tirando essa pressão no meu quadril. A pressão que está no meu quadril, eu vou transmitir ela, ó, do chão para o quadril, do quadril para minhas escápulas. Vou fechar as escápulas, vou manter uma curvatura aqui, ó. A minha mão chega a passar aqui, ó. Eu mantenho essa curvatura lombar, eu faço um arco para conseguir fazer essa transferência de força do meu pé para o quadril, do quadril para a escápula e da escápula para cima. Aqui eu consigo gerar muito mais força, eu consigo direcionar o movimento e ter mais carga, tá? Então, me ajustei, fiz a transferência de força, escápula fechada, empurro, focando em fechar cotovelo com cotovelo, ó. Mesmo na máquina aqui, que não vai ter como eu errar, a máquina está me direcionando, eu vou focar em trazer cotovelo com cotovelo. Escápula fechada, cotovelo com cotovelo. Firma de cima aqui, Alô, para a gente. Ó, presta atenção isso aqui, ó. Bem no peitoral mesmo, ó. Olha a conexão que está tendo aqui. E vejo se eu deixo o ombro sair, se eu não consigo direcionar esse cotovelo com cotovelo, como que eu já não tenho a mesma contração. Olha a diferença, ó. Escápula fechada, cotovelo com cotovelo. Então, dê uma boa atenção a essa conexão de movimento. Filme a sua execução, coloca um celular aqui do lado, filma a sua execução. Depois compare com o vídeo aqui comigo falando e vê se está ficando legal. Você, inicialmente, vai precisar baixar cargas, tá? Para conseguir pensar nesse movimento e fazer ele bem conectado. Mas você vai perceber que você vai conseguir ter uma ativação muito melhor de peitoral. E com o passar do tempo, você vai ver que você vai subir cargas bem maiores do que você subia antes. Porque você tem todo esse direcionamento da força, jogando para o peitoral, que é um músculo muito forte. E daí você vai conseguir melhorar também suas cargas. Reduzir o número de exercícios. Se você é um cara que foca muito em peitoral, que tenta melhorar esse grupo muscular, e é um grupo muscular fraco seu, provavelmente uma das coisas que você já fez, é aumentar muito o número de exercícios. Eu tenho certeza que talvez você, ou você conheça alguém, que faça seis, sete, oito exercícios de peito no mesmo dia. O cara faz duas vezes na semana. Então, o cara está queimando a massa muscular num treino tão longo. Então, você não precisa de um treino tão longo. Vou sugerir para vocês quatro exercícios. O que eu acho interessante quando você começa a pensar, ainda mais o cara que é fascinado em treinar peito. Às vezes ele fica lá por três horas na academia treinando peito, só que é um treino com uma intensidade baixa e um volume muito alto. Então, na hora que ele vai fazer, às vezes não é a carga ideal, fica muito longe da falha, ou, às vezes, é um treino muito pesado, com uma carga muito mais alta do que ele domina, que a execução e a amplitude é uma coisa ridícula. Então, também não vai melhorar. Então, o que a gente vai fazer? Alongar um dia antes. Ter todo esse trabalho de conexão da musculatura. E daí você vai reduzir para quatro exercícios. Eu garanto para vocês, em quatro exercícios bem feitos, você não precisa mais que isso para o seu peito melhorar. Então, minha sugestão. Começa por um subido inclinado. Aqui eu estou em uma máquina de inclinado, tá? Pode ser uma máquina boa de inclinado, pode ser um inclinado com halter, se na sua academia tiver. Se, às vezes, não tiver halteres pesado, você vai ter que ir para a barra. Mas a primeira opção, haltero ou máquina. Segundo, lá a gente vai tirar três séries válidas. Então, assim, ó. Aquece, progrede carga e tira três séries válidas para fazer de seis a dez movimentos. Isso para cara bastante avançado, tá? Se você está no nível intermediário, uma série válida já vai ser boa para você. Mas uma série para você falhar em seis e dez. Aí que está. Esse cara que fica três horas treinando, ele trabalha longe da falha. Então, ele tenta compensar com volume. Em vez de ele fazer naquela hora o que ele deve fazer, ele faz mais ou menos, e daí ele tenta compensar ficando três horas na academia. E isso não vai funcionar. Então, aquela série, se é para falhar de seis a dez, você tem que falhar de seis a dez. Se você ver que vai doze e quinze, a carga está baixa, você tem que ajustar essa carga para você realmente falhar, para realmente não subir mais esse peso dentro de seis a dez movimentos. Aí você vai para o segundo exercício. Minha sugestão, primeiro e segundo exercício, a gente não vai inventar muita coisa. Vai ser a conexão do movimento, trabalhar com essa carga alta, e vou dar intervalo longo para eu conseguir manter uma carga boa. Esse intervalo longo, dois, três minutos, está bom. Aí você vai para o segundo exercício, supino reto. Alter, máquina ou barra. Você vai fazer mais três séries válidas para os caras bem avançados, muito avançados, o cara avançado duas, intermediário uma. Também, intervalo longo, mas agora a gente sobe um pouquinho. Vamos trabalhar com uma carga para oito a doze movimentos. E daí tirou as séries válidas. Minha sugestão, na última série da válida, fazer dois restos de pausa de dez segundos. Já vai ser um estímulo bem bacana, você vai falar que com dois exercícios já sentiu muito bem teu peito. Fez os dois exercícios, a gente vai para um declinado. Declinado ou máquina ou barra, tá? Aí a gente vai também tirar mais três séries válidas lá para caras muito avançados, cara avançado duas, um intermediário uma válida. Aqui eu vou trabalhar com intervalo menor agora, tá? Vou reduzir esse intervalo para um e meio, e vou trabalhar agora para dez, quinze movimentos. Então você excede para falhar entre dez e quinze movimentos com intervalo menor. Então a gente trabalhou com grandes cargas no começo e agora eu deixo esse estímulo um pouco mais metabólico. Então eu já fiz força nos primeiros, agora aqui a gente vai trazer um pouco mais de pump de irrigação sanguínea. E depois vou finalizar com o exercício de fechar, que vai ser ou voador ou crucifixo inclinado no cabo ou cross declinado ou cross, né? Em pé puxando para baixo. Aí você vai falar qual porção do meu peitoral eu tenho que melhorar mais. O voador, esse exercício de cabo, eu vou conseguir ter uma ação boa na parte aqui mais próxima ao externo. Então trabalhar pico de contração nesses exercícios com cabo. Se a porção medial do peitoral é o que você quer enfatizar, voador. Ah, quero trazer mais ênfase para a porção superior, crucifixo inclinado com cabo. Ah, quero peitoral inferior, cross. Tá? Puxando de cima para baixo. E fechamos nossa terceira dica, que é você diminuir esse tempo de treino ali. Você não fica tanto tempo arrebentando o teu peito. Então você vai fazer no máximo quatro exercícios com no máximo três séries válidas para cada. Finalizei essa dica, né? Finalizei ali. Agora qual que vai ser a próxima? Você vai fazer esse estímulo duas vezes na semana. Você vai estimular seu peito duas vezes na semana. Então, por exemplo, segunda-feira é peito. Matou quatro exercícios. quinta-feira vai dar aí dois, três dias de intervalo você vai fazer ombros. No dia de ombro você vai trabalhar um a dois exercícios de peito. Então, às vezes o cara fazia seis exercícios no mesmo dia ele vai reduzir ele vai fazer os mesmos seis só que vão ser em dois dias. Então ele não fica arrebentando o peito no mesmo dia catabolizando ali quando já passou do ponto do treino e ele faz o estímulo duas vezes. Nesse segundo dia é um estímulo mesmo. São só dois exercícios no máximo. de um a dois exercícios com no máximo três séries de cada um. Aí você pode escolher um supino inclinado Ah, Paixo, vamos pegar supino reto e superior que é o que eu preciso melhorar mais. Ah, não. Meu peitoral inferior está ruim. Então, tá. Eu vou fazer o supino declinado e o cross. Então você escolhe de um a dois exercícios e depois de dois a três dias de treino no peito você faz ombro com esses um ou dois exercícios de estímulo. E fechamos nossa quarta dica. E agora vamos para a última dica que é uma dica também bem importante que foi a manipulação dietética que eu fui fazendo. Inclusive, isso aí foi uma coisa que eu aprendi muito com o Cris Aceto. O que eu via? O Cris, ele priorizava muito o ajuste da dieta no dia do grupo muscular onde a pessoa tinha mais deficiência. Então, por exemplo, é peito. No dia de peito a gente aumenta essa ingestão calórica. Então, assim, você está com uma dieta base, né? Você está com uma dieta hipercalórica para você aumentar. Só que no dia de peito você aumenta um pouquinho mais essas calorias. Ah, Pache, mas eu já estou comendo bem, cara. Está até difícil. Talvez você possa colocar uma caloria que fique um pouco mais fácil. O que a gente faz muito? A dieta já está legal, já está alta. Na refeição pré-treino ou nas duas refeições que antecedem o treino a gente sobe um pouco essas calorias. O que eu coloco ali para os atletas? Às vezes um suco de uva integral, um suco de maçã integral. Coloca lá 350, 500 ml de suco junto com aquela refeição pré-treino. Então, ele coloca mais carboidrato ali no pré-treino e a refeição pós-treino também. Ah, sei lá, o pós-treino do cara é whey e banana. Ele come 60 gramas de whey e 200 gramas de banana. No dia de peito a gente aumenta para 300, para 350 de banana. E já vai para um outro nível nesse dia que a gente faz esse aumento. Alguns atletas a gente aumenta, coloca um pouquinho de insulina. 5, 10 ui. De uma insulina ultra rápida a gente adiciona ali naquele dia no pré-treino. É algo que a gente usa bastante e costuma funcionar também. Aí, galera, realmente vai para um outro nível e o cuidado é extremo, né? Porque com insulina não dá para brincar. Então, assim, a quantidade de carbo tem que ser muito bem calculada. Coisa aí de umas 10 gramas de carbo para cada whey de insulina. Então, tem que subir bastante ali nesse dia daí. Mas, aí, essa parte, como eu falei, é para um outro nível mesmo, né? De atleta ali que já está harmonizando, já está numa outra pegada. mais que costuma funcionar. Tá bom? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e até a próxima.